Eu tenho que militar e civil o norte e o território dos norte-americanos que colocaram em armas brasileiras a luta flota para que se os libertários brasileiros não podem refeixerem para defragar o norte porque nós temos sido invadidos como qualquer republiqueta que nós temos assim ser chamados as invasências pátrias invadidas pelos Estados Unidos. Em 64, nossa pátria foi traída, traída pelos militares, traída pelos legisladores nós temos que naquela época retirar do poder um presidente legitimamente eleito tal como hoje nós vemos Cunha que pela parte desse Congresso quer estar querer dar novamente um golpe, não vamos permitir, não vai ter golpe, não vai ter golpe. não vai ter sindicatos invadidos, retiradas suas direções sindicais não vão haver novamente lideranças juvenis serem presas e assassinadas da qual tantos outros desaparecidos até hoje dessa ditadura sangrenta que esteve aqui no Brasil e em toda a América do Sul. A operação conduta flagrada pelos Estados Unidos vitimou governos eleitos legítimos na Argentina, no Brasil, no Chile e em toda a América do Sul. Não vai ter golpesse! Chega! Nós estamos aqui todos nós para dizer não, uníssono, para dizer a esses golpistas que aí estão novamente com o apoio da Rede Globo e de boa parte da mídia. Não vai ter golpe Amanhã, gente Todo mundo Não tortura nunca mais Monumento As várias vítimas Dessa ditadura Que reterou Não só Governos legítimos Mas vidas de militantes Que lutaram Como Dilma lutou Para que até os coxinhas Tivessem direito de vir A rua e protestar Mas não Dar um outro golpe Não vai ter golpe É isso aí, companheiros A verdade é dura A Rede Globo apoiou a ditadura A verdade é dura A Rede Globo apoiou a ditadura A verdade é dura A Rede Globo apoiou a ditadura Agora vai falar Que o companheiro Matheus Gabi Antônio da UMS Agora é Matheus Boa noite a todos Que fazem parte Desse grandioso rato Parabéns A todos os estudantes Estudantes de escolas públicas Os direitos que foram Espanhidos nesses 12 anos Boa noite a todos Boa noite a todos Que não arredam o pé das ruas Para amarrar esse golpe Enquanto há 52 anos atrás A gente da UMS Que parrou Que parrou não Que participou Dos movimentos Contra o golpe O destino que parou E se perdemos Aquela dor daquele dia Hoje não seria diferente O que foi Gonna Se for